Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes, mano, jogando diretamente no meu Playstation, claca de captura, você tá maluco? Hoje a gente vai tá jogando então um joguinho aqui ó, 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 Ratchet & Clank, moleque, Playstation 5, velho, delícia, vou continuar, caraca, de uma parte aqui, porque o Rafa joga, né? Mas Rafa joga, a gente tá testando aqui, eu comprei a versão PS5 Slim, bundle com Returnal e esse joguinho aqui ó, Ratchet & Clank, mano, você tá maluco? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, mano, já comenta o joguinho de PS5 pro Rafa trazer, porque o Rafa agora tá munido, mano, você tá maluco, mano? Nós estamos aqui ó, estourado, moleque, você tá maluco? Então deixa o like, se inscreve no canal, sem mais enrolação, partiu pra gameplay. Deixa eu tirar a musiquinha, como o Rafa não falou, o Rafa vai continuar, simplesmente, onde eu paro agora? Eu quero até uns troféus aqui ó, exibir troféu, moleque, 1%, 1%, mano, ó, eu perdi o meu, meu companheiro, eu perdi. Tá escuro aqui, hein? Vai, calma lá, tem secretos? Não sei se tem secretos, eu vou pra lá, mas enfim. Acho que ninguém viu, fio. Não, eu vou morrer. Digamos que eu errei o cálculo, né, mas tá tudo sob controle, gente. Algum de vocês viu um robôzinho cinza por aí? Olhos verdes, antena vermelha, bem charmoso. Caracolos. Cara, porque minha mente manda eu fazer uns negócios que não dá. Ah, Rafa, vai lá que tu vai conseguir tal coisa. Sabe que eu consegui? Morrer! A gente, desculpa, eu vou fazer gameplay. Porque eu achei que tinha alguma coisa, né, mano? Ninguém viu, cara. Ahn, não. Eu acho que ninguém viu um gatinho. Legal que tá tudo do Blade. Estamos subindo. Estamos subindo. Gente, deixa o like zampo, Rafa. Calma lá. Alguma coisa pra cá? Só entchulho? Oxi, destruiu o negocinho? Ah, não adiantou uma bolhufas. Bem-vindo ao Bazar da Cidade Nefarious. Mano. Lembre-se de agradecer ao nosso maior... Nefarious. Antes, durante e depois de fazer sua compra. O cara conseguiu, hein? Será que... Agora existem dois Nefarious? Primeiro o Flank. Depois o Nefarious. Talvez ele esteja nesse Bazar. Eu tô falando que eu tenho que ir pra na... Tá, entendi. Eu tô literalmente destruindo a cidade, moleque. Eu tô literalmente destruindo a cidade. Eu tô falando que eu tenho que ir pra... Você esqueceu o pedido? Bom, então pode entrar. Que pedido? O Sr. Alcon pode vender as armas, mas você precisa ser mais discreto. Senão a resistência já era. a resistência ó sei de nada é desculpa meu bem a senhora Zorkin ainda é nova nessa tal de espionagem ó Clank me feirei eu preciso seguir aquela nave como faço para sair do planeta é um teste só a nave estelar real pode sair daqui qualquer outra coisa mas o fantasma pode ajudar é só seguir o som até o clube nefários para encontrar com o clube nefários beleza a e bom trabalho a genteอ彩 E agora é a arma certa para vocês e eu não sou de ser o centro da atenção em cima de uma forma de olhar e atacar inimigos com toda a força o caraca e até a próxima e E aí 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 e preciso procurar mais quando eu achar o clube de vários e esse tal Fantasma também vou achar Eu disse que eu preciso merecer? Que loucura, pai. Olha aí, que delícia verão. Vamos pegar os negócios. Cara, legalzinho. O clube. Vamos lá, né? Caraca. Come. Não erradicou nada. Melhor me mandar para a plataforma de carregamento. Loucura, loucura. Eu vim para cá, mas não deu nada. Tipo isso. Achamos coisas interessantes. Vamos lá. New mechanics. Olha aí, ó. Parabéns, rapaz. Me suicidate, né? Olha aí, moleque. A gente está indo, velho. Não, de novo não. Eu estou indo em lugares que eu não posso. E na verdade eu não sou tão forte. Tem. Tem um negócio lá. Adoro fazer esses caminhos que não existem, tá ligado? Tô vindo ali? Putz. Parabéns, rapazão. Vigésima quinta vez que eu faleço, né, mano? Então, teste. Só um teste, galera. Ele já diz, olha, é para cá. Olha aí, olha aí, ó. O cara é profissional, mano. Respeta. E na verdade eu não sou tão forte. A verdade é inaceitável. Olha aí, moleque. Eu vim dali. Como tem mala. Vamos lá. Vamos lá. Brau. Deixa eu olhar de cima. Hum, tá. Vou tentar pegar para cá, ó. Aqui sobe ali, mas eu tenho que pegar aqui, ó. Vou para cá, ó. Olha aí, ó. Coisas delícias. Olha aí, ó. O negócio já está aqui, ó. Para a gente subir, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, ó. Não tenho nada para me ajudar a chegar ali. Ali é aonde, meu Deus? Estou rodando a fábrica toda. Olá. Eu estou aqui para ajudar a sua mudança para a prisão. Olha aí moleque, o cara é bom né Quando o cara é bom, o cara é bom Gente, deixa o like, viu Depósito de carga de nefar, chegamos Chegamos explodindo Olha ali, olha ali, a treta né mano, sempre tem que ter treta né Olha ali, olha ali Caraca, a moça é chata hein Acabou a bala Kadushi Tome Caraca Caraca moleque Vai na paulada mesmo Loucura, loucura bicho Olha lá, olha lá, olha lá Não se mova Se mova o escambau moleque Eita, calma lá Calma lá Peguei tudo Caraca mano, peguei tudo Enfim galera Olha, achei um ajudante Galerinha É com grande prazer que eu vou encerrando a gameplay aqui Então Rafa joga Mano, novo PS5 do Rafão Esse foi Wrecked and Clank Então deixa o like, se inscreve no canal Valeu, valeu e fui Ai papai